A Boiá A Boiá A Boiá Desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro Que ainda chora A sua dor É demais Tanta dor A chorar Com amor Quero vocês Tengo, lengo Lengo, tengo, lengo, tengo Mariana Lengo, lengo, tengo Lengo, tengo, lengo, tengo E, gado E, gado E, auê E, auê E, auê E, auê Eu anotei num papel o nome dele, não sei mais onde botei. Acho que não veio, não. Essa mala que eu trago é só remédio. Tem uns remédios que eu tomo de medo. Tu tem remédio, Beto? Cadê o Chico Leitor? Não veio, não. Eu ouvi dizer que o Chico Leitor brigou com o Fio Luciano Leitor. O povo inventa muita coisa. Diz que o Luciano foi eleito e quem queria mandar era o Chico. Aí diz que chegou lá dando ordem e o Chico disse, olha, o Fio, né? Falou pro pai, o prefeito sou eu. O Chico Leitor saiu igual uma leitora mesmo, furtando, furtando. Aí foi lá pra quando a gente bota a leitora pra fora do chiqueiro. E aí eu já conheço o Chico Leitor desde 89. Foi uma vez que eu fui fazer um show em Brasília, me encontrei com o deputado Magno Bacelar. Parece que era de Coelho Neto. Aí eu disse, cadê o Chico Leitor? Ele disse, tá lá fuçando que tá danado. E o Davi veio? É esse aí? É esse aqui atrás. O Davi é o maior fã que eu tenho. Não é em Timor, não. No Brasil, filho do Chico Leitor. E a beta tá provada aí. Na cadeira de roda, mas ela vem. Vem e não perde a pose. Não perde a elegância e nem o chapéu. Eu acredito que tanto a nossa vida, de todos que estamos aqui, dos que estão nos ouvindo, como a sua, é um dom de Deus. O que acontece com a gente, a gente não sabe. Eu não sei se quando terminar esse espetáculo eu chego vivo em casa. Mas se for a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Deus sempre sabe o que faz. Por isso, às vezes, tem um amigo, eu estou com um amigo doente, entubado. Ele tem 85 anos, é jornalista. Nasceu em Periperi e foi um dos maiores jornalistas do Brasil. Foi editor do Jornal do Brasil. Foi editor do Caderno B do Jornal do Brasil. Moacir Andrade. Ele teve um infarto. Foi no hospital para fazer o procedimento do extenso. E lá pegou a maldita Covid. E eu estou pedindo a Deus que ele se recupere. Mas eu sempre digo, ora, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque Deus é que sabe. E Deus é que sabe o que você está passando. E é Deus que lhe dá força e alegria para vir a um lugar como esse. E esse espetáculo é para todos vocês. Aos que estão me ouvindo pela live e aqui no Shopping Cocais. Mas eu, do fundo da alma, gostaria de dedicar o espetáculo a você. É um presente que eu lhe dou. Agradecendo a Deus pelo dom da sua vida. De ser uma pessoa tão forte, tão importante na vida do Chico Leitor. Tão importante na vida de Timon. E tão importante na minha vida também. A Mazé, a Mazé do hospital, todo dia ela diz, vamos ver a Beta. Ô João Cláudio, vamos ao aniversário da Beta. Vamos almoçar com a Beta. E eu tão ingrato. Nunca fui. Mas a Beta é tão boa que ela mesmo veio. Está aqui. Então, eu subi ali, eu desci para frente para poder lhe dar um abraço. Botei a máscara, porque tem que ter cuidado. Quando eu descer de novo, eu vou aí e vou lhe dar um abraço de novo. Com a máscara. Porque nós não estamos livres ainda deste vírus infeliz. Está bom? E vamos começar o show para cima. Ninguém está peidando aí? Não? Hoje eu vi duas freiras no centro. Duas freiras. Companhia na cabeça. Eu nunca vi uma freira só no centro. Nem aeroporto. Só ando de duas, de três, de dez. Aeroporto e rodoviária, elas ali. Foi no centro, eu vi duas freirinhas. Eu fotografei as duas, botei assim. Elas nunca andam só. Só ando de duas. Só ando de duas ou de bando. No que foi que eu ofendi essas freiras? Nada. Pelo contrário, eu sou o benfeitor das congregações das freiras. Outro dia eu ganhei uma esteira, toda computadorizada, do grupo Claudino. Eu doei para as freiras. Porém, rapaz, eu postei isso no Instagram. Preciso ver o tanto de gente que reclamou. Você está fazendo piada com as freiras. Avalie se eles soubessem o que eu fiz com elas no centro. Porque eu estou podre, podre, desde ontem, sem eu saber o que foi. E elas ali, eu fotografando, e cheguei perto, eu papoquei um. Eu só vi a freirinha dizer. É muito inconsciente quem faz uma coisa dessa. Tu sentiste? Perguntou para a outra. A outra disse. Não. Ave Maria. Não tem que aguentar. E eu fotografando, e daqui a pouco eu, sem querer. Na minha idade, a gente já começa a peidar sem querer. Eu fiz. Já não controlo mais, entendeu? Aí a outra disse. Tu sentiste? A outra disse. Agora sim. Isso aí aconteceu uma vez comigo. Na Praça do Ferreiro, em Fortaleza. Isso é uma coisa que acaba namoro, em começo de namoro. Eu estava desse jeito. Geralmente, a gente não sabe o que é. Alguma mistura que você fez. Às vezes, mistura coalhada com carne assada, buchada, vinho. Fui para o aniversário do Mão Santo, em Parnaíba. Voltei peidando. O Zedantas, meu técnico de som, disse que subia em cima do caminhão para saber onde é que eu estava. Porque onde eu estava, fazia aquela clareira. Aí voltei e digo. Meu Deus, o que é que eu faço? Todo mundo reclamando. Minha mãe, minhas irmãs. As freiras. E aí, eu liguei para o doutor Cornelio, que é o médico de Piripiri. E falei. Olha, doutor. Eu fui para o aniversário do Mão Santa. E voltei peidando o pôde. Ele disse. Devia ter voltado. Era cagando. Porque aquele Mão Santa é uma merda. Mas passa aqui. Eu vou te dar um remédio. Me deu um comprimido. Eu tomei. Fiquei bom na mesma hora. Eu sei lá o que é que foi. E o povo não perdoa. O pessoal fala mesmo. E eu estava no começo de namoro, na Praça do Ferreira, em Fortaleza. Estava com a menina. Quando eu senti que ia, que às vezes a gente sente. Mas às vezes não dá tempo, não. Quando eu senti que ia para ele dar. O que é que eu faço? Lá se vem o Álvaro Carneiro. O Juratã conhece o Álvaro. Acessor do governador Wellington Dias. Mas nesse tempo ele não era assessor, não. Nesse tempo era o tempo das vacas magras. Era igual o Frank Aguiar, no tempo que o Frank Aguiar era pobre. O cabelo era todo quebrado. Um fio dava cinco pontas, um fio. E aí foi que ele ganhou dinheiro. Comprou o shampoo bom. Comprou o Neutrox. Passou. Hoje o cabelo dele parece o cabelo da Perla. Aquela cantora paraguaia. Não sei se vocês se lembram. Quem for do meu tempo se lembra da Perla. É uma que canta. Outra vez estou te amando. Quero muito se saber. Que quero mais. Que quero ver. Nosso amor nação foi pra ficar. Eu vou te amar. Fernando. Isso aí tinha um vereador lá em Piripiri. Que ele botava essa música. Foi eleito não. A música era boa. Mas ele não era. Isso aí acontece. Já fiz show em Petrolina. Imitando o Luiz Gonzaga. Pedindo voto pra família com ele. E o homem perguntou. João Cláudio. Você já ajudou muita gente a ser eleito. Eu digo que já. Quando o cabelo é bom de voto. Porque quando é ruim. Nem Deus. E aí. O Chico Leitor é bom de voto. Mas já perdeu a eleição também. Eu vou voltar pra questão da praça. E volto pra questão do pai e do filho. Pra não perder o fio da miada. Quando eu estava com minha namorada. Senti que ia soltar um. Vi o Álvaro. Nesse tempo o Álvaro era pobre. Igual o Frank. E o cabelo era quebrado. Tinha cinco pontos. Um fio. Cinco pontos. Hoje é liso. Hoje já está caindo o marido. O cabelo dele está com uma testa. E aí a minha namorada do lado. Eu já ia soltar um. O Rui conhece o efeito. Não é Rui. O efeito é tão grande. Que uma vez estava eu e o Rui e o Zé Danta. E só tinha um quarto. No hotel em Floriano. E a mulher querendo oferecer camarão pra mim. E o Zé Danta dizia. Ô minha senhora. Tenha pena da gente. E ela me dando batata doce. Todo mundo sabe que batata doce é um composto do Lufthal. O Zé Danta dizia. Tenha pena de nós. A mulher não entendia. Quando nós saímos da casa que fomos pro hotel. O Rui disse. Seja o que Deus quiser. Mas quando eu vi o Álvaro. Eu com a namorada. E o Álvaro. Álvaro rapaz. Vem cá. Na praça do Ferreira em Fortaleza. O Álvaro correu. O que é João Cláudio? Quando chegou lá eu soltei. Ô Álvaro. Se eu soubesse que tu estava nessas condições. Não tinha te chamado. Ave Maria. Vamos minha fé sair daqui. Em São Paulo. Você pode peidar à vontade. Ninguém reclama. Ninguém fala. Ninguém diz nada. Em São Paulo. Eu estou chegando de lá agora. Ninguém dá um bom dia. Ninguém. Ninguém olha pra ninguém. Deus que me livre. Deus me livre de morar no lugar desse. Você acredita que em São Paulo. Você mora no mesmo prédio. Pega o elevador todo dia. Não tem uma pessoa pra lhe dar um bom dia? Se você adoecer. Você não pode ligar pra um vizinho. Eu estou doente. Chama um ambulanço. Não. Bom é aqui. Em Timon. Em Teresina. Que a gente vinha no carro. O carro deu uma enguiada. Dentro da coxia. Uma velha com pano na cabeça. Você saiu na rua. Deu o prego. Foi João Cláudio. O carro. Já se metendo pra saber. Olha as partilhas de freio. Aqui todo mundo é amigo. Todo mundo é íntimo. Todo mundo fala da vida dela. Eu estava na fila do banco. Hoje a mulher me contou a vida dela. Todo dia. Eu sou a sofredora. Eu casei com um velho bruto. O velho é bruto. Minha filha ficou rapariga. E o outro é viado. E aí falou. Esse negócio de viado. Minha senhora. Toda casa tem um viado. Tem deles que tem até dois. O que é que tem? É como ar-condicionado. Como split. Tem dois. Três. Ela é. Mas a menina é rapariga. Mas estuda na Camilo Filho. Eu digo. Essa que é a rapariga. A rapariga da Camilo Filho. É a rapariga. É. Preparada. Rapariga que tem bis. É que tem aparelho nos dentes. Ela disse. Ela tem mesmo. A aparelho que tem. Hoje em dia não tem mais cabaré. É só faculdade particular. Só o ato. Ela tem bem umas 14. E antigamente. No tempo que tinha cabaré. E aquelas raparigas românticas. Os nomes. Esturrus. E Motolata. Enedina Capim. Maria Camila. Instalação errada. Rita Pepode. Rita Fudeu. Maria Camila. Enedina Capim. Velha Luísa Brinjela. Tudo. Gonçala. A Pindoca. A Purumba. A Chibanca. A nega do Gonçalves Suter. Tudo era nome de rapariga. A Pindoba. Já era rapariga. Trinta anos. Ela era do cabaré da Brinjela. O meu tio perguntou. Pindoba. Tu vai brincar o carnaval este ano? Ela disse. Se a mamãe deixar. Eu vou. Será uma rapariga. Obediente. Hoje em dia não. Não tem mais rapariga. É só universitária. O nome é Piriguete. E elas todas estão do mesmo jeito. Aparecem na testa. De neon. Piscando. Piriguete. 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 Aquele cirano lá de Fortaleza. Que tem a dupla. Cirano e Cirina. Ele disse para mim. Nunca. Olha. Se você levar uma Piriguete. Para o motel. Vente logo. Que o frigobar. Está dando choque. Trinta. Que Deus. Que não. Elas gastam tudo. Toma Coca-Cola. Toma. Fanta. Abre. E orgulho. Só para estragar. Não quero comer não. É bicho que tem fome. É Piriguete. Ainda passa o atisar para outro. No daí. Tem alguma coisa. O daqui. Tem castanha. Tem iogurte. Tem fantaúva. Tem. Você vai à falência. Ele disse aquilo ali. Ele que falou. Agora voltemos a Timon. Eu soube que o Chico Leitoa brigou com o Luciano Leitoa. Queria mandar. E o Luciano Leitoa bateu na mesa. Aqui o prefeito sou eu. E ele fuçando. Ele disse. Bota o segurança aí. Quando ele chegar. Não deixa o papai entrar não. Ele chegou com aquela cara dele. Com aquela lorota dele. Em dez minutos. É duas mentiras e uma promessa. Duas mentiras. Uma promessa e uma piada. Já está manjado. Mas o povo gosta. E ele. Chegou lá. E quando foi entrar. Os caras disseram. Eles não podem entrar não. Ele disse. Diga ao Luciano. Que eu sou o pai dele. Aí foram dizer. Sabe o que foi que o Luciano mandou dizer para ele? Diga a ele que eu sou com essa mãe. O nome dela é Beta. Para a gente poder entender de freira. De peido. De amigo. De namorada. De Beta. De malandragem. De rapariga. De motel. De amizade. De tudo enquanto. Precisa viver aqui. Num lugar contemplativo. Onde todo mundo fala com todo mundo. A gente entra dentro do elevador. Soltar um peito. Todo mundo fala. Entrei no elevador do Palácio do Comércio. Soltei um peito. Tinha oito pessoas. A mulher disse. Viu-se, Maria. Ave Maria. O outro gritou. Eita, filho da água. Pode. E o elevador subindo. Te atrepa, filho da água. Os urubus te rasgam a carniça. E eu já desconfiado. Porque todo mundo pensa. A gente pensa que todo mundo sabe que foi a gente. E o elevador subindo. Uma moezinha com um paninho na cabeça. Disse assim. Ave Maria. Se eu tivesse nessas condições. Eu tinha menos consciência. Eu não entrava num lugar desse assim. Cheio de gente. Ave Maria. Deu fogatura. A velha cuspiu no chão dentro do elevador. E eu desconfiado. O outro disse. Isso aí que o meu foi girita. Aí um velho pegou um guarda-chuva. E disse assim. O filho da água que fez uma miséria dessa. Devia pegar o cabo desse guarda-chuva. Todo no rabo. Lá atrás tinha um viadinho. Disse. Não foi eu. Mas eu posso assumir. Aí eu. O velho olhou. Se você me respeita. Seu cabra safado. Eu sou um velho de respeito. Sou um velho do Maranhão. Aí o velho disse. Oi, senhor. Eu estou desrespeitando como? Se você está com uma adiantação. E o elevador subindo. Essa briga todinha. E eu peidando. O velho brigava. E parava o nariz. Eita, girita. Se a trepa. Os urubus se rasgam. E brigando com o viadinho. Tem uma hora que ele disse. Eu sou um velho de respeito. Pai de doze filhos. O viadinho olhou. E disse. O senhor tem a prole grande. Não é? Ele disse. Grosso. Ah, puleta. Para entender de tudo isso. Tem que conhecer a sabedoria. Do sertanejo. Ser malandro. E ter medo das coisas. Porque tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem que ter experiência. Fazer como um velho Barnabé comediante do passado que cantava. Cachorro que cobra morde. Quando não morre, espreguiça. Cachorro que cobra morde. Quando não morre, espreguiça. Mas depois que ele, Sara, tem medo até de linguiça. Quem quiser viver de jogo, precisa montar malícia. Quem quiser subir na vida, só basta não ter preguiça. No lugar que tem polícia, o malandro não encosta. No lugar de gente boa, gente ruim, vai e não gosta. No lugar que tem sabido, eu não vou fazer aposta. E na goa que tem piranha, jacaré, nada de costa. Olha o zabumba. Quanto mais o rico esbanja, mais sua fortuna cresce. Quanto mais o pobre luta, mais o coitado padece. Quanto mais o filho grita, mais couro no lombo desce. Quanto mais a gente reza, mais sombração aparece. Essa música tem 47 anos. No tempo que o humor era sadio, né? Vê a pureza dessa poesia. Naquele tempo, hoje o humor é só esculhambarção. Tudo é só esculhambarção. Até a música popular brasileira, você vai olhar. Tá aí, o Mariano faz um programa dele querendo salvar a boa música. Tá difícil. A boa música a gente vai encontrar nas décadas passadas. O sujeito vai fazer uma música pra homenagear uma mulher. Era uma poesia. Tu és divina e graciosa, está tua majestosa, a luz por Deus esculturada. Olha que coisa linda. Isso é uma canção pra homenagear uma mulher. Quer outra? A deusa da minha rua. Olha o Chico Leitor, nós falando dele, ele ouvindo, malandro. Tenha a noite, como é Deus, sei que tu vai cobrar depois. Tu já fez as paz com o Sarney? Hein, Chico? Todos. Tu já fez as paz com o Sarney? E ele contigo fez? Tem que entrar no céu unidinho. Ainda vou te ver no céu. Tu e a Socorro Raquim. Ela com aquelas mangas compridas, todas. E o sétimo atrás. Vão, 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 vão. Leva ela, leva, Chico, leva. Bora aplaudir o Chico Leitor. Fiquei muito feliz quando vi aí a Beta. A maior fã que eu tenho. E o Davi, tu sabe, né? Tu e esse tem vergonha. Mas eles são gente boa. E aí eu até perdi o que eu estava dizendo. O que era? A música, é. Vai homenagear uma mulher. Diz assim. A deusa da minha rua. Tem os olhos onde a lua. Costuma se embriagar. Lindo isso. Até para uma mulher de vida fácil. Prostituta. Chamam a prostituta de mulher de vida fácil. Eu não acho. A Dalva do Capote diz. Vida fácil? Você ficar de cinco horas da tarde até meia-noite de joelho. Abucanhando o final de Isaac. Para ver se ele reagia. Chega meus queixos doí. É vida fácil a vida dela? Eu digo que no final, Dalva. Ele conseguia. João Cláudio, eu fazia meu trabalho divinamente bem. Até para uma mulher de vida fácil. Adelino Moreira e Delcio Gonçalves fizeram uma música linda. Diz assim. Boneca de trapo. Boneca de trapo. Que vive perdida no mundo a vagar. Farrapo de gente. Farrapo de gente que é inconsciente. Peca só por prazer. Vive para pecar boneca. Eu te quero. Com todos os erros. Com todos os vícios. Contudo, afinal, eu quero esse corpo que a plebe deseja. Embora ele seja prenúncio do mal. Boneca vadia que gosta da rua. Que é fã das estrelas. Que adora o luar. Que sai pela noite e amanhece na rua. E há muito não sabe o que é luz solar. Boneca vadia de usos e costumes. Eu quero você, seu amor, só porque. Aceito seus erros, pecados e vícios. Pois na minha vida, meu vício é você. Isso é que é poesia. Tinha uns que eram. Veja aquela chuva que não quer passar. Nela sinto meu amor. Hoje pra homenagear uma mulher. Vai, desce, cachorra, desce, desce. Desce, cachorra, desce, cachorra, desce. Desce, cachorra, desce, desce, desce. Desce, cachorra, desce. E a mulher faz. Desce, 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 desce. Isso é um fim de mundo, uma coisa dessas. Eu não posso me conformar com esse tempo. Eu estou ainda encalhado nos anos 80. A poesia era diferente. Eu nunca vi uma sacanagem tão grande como isso. Isso é música. E eu pouco saio de casa porque eu não gosto de ouvir isso. Eu estava morrendo de fome em Juazeiro. Parei o carro no restaurante. Manda fazer um peixe, um molho de camarão. Acabei de fazer um show no Crato. Estou morrendo de fome. Fiquei esperando. Chegou um cara. Geralmente são médicos, engenheiros, ricos, políticos. Se acham o dono do mundo, botou um carro. Abriu, botou uma caixa de som do tamanho da venta do Chico Leitor. A venta do Chico Leitor parece uma tomada. E aí fez... Aí eu esperei. Aí meteu. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Falei para o gasto. Não, não traz mais não que eu vou embora. Vou dormir. Fui dormir com fome. Só para não aguentar aquilo ali. Porque para mim é uma tortura. A música boa me socorre. Às vezes eu estou em casa. Estou até deprimido. Chega um táxi. Digo, bota aqui. Entrei no táxi. Me leva para o Cias, Centro de Espiritualidade Inaciana. Fui indo e tocando Luiz Gonzaga. Quando eu cheguei lá, já não estava mais deprimido. Só de ouvir a música. A música cura. A música salva. De Onildo Almeida e Luiz Gonzaga. Gravado em 1952. A hora do adeus. Quero que ele bote chapéu que é para lembrar o Gonzaga mesmo. Esse rapaz está botando chapéu com o meu nome. Ixi, Maria. Eu vou ficar assim que fica mais fácil. Vai, Rui. É só assim, querido. Bota por cima. Rui, tu não tinha ensaiado com ele. Porque tem pessoas que são mais fáceis de aprender. E outras que ficam nervosas. Está nervoso, tá? É porque viu o Chico. Bota tudo no começo. Bota tudo no começo. O meu cabelo já começa prateando. O meu cabelo já começa prateando. É a mesma voz de quando. O meu reinado começou. O meu reinado começou. Mudeste a parte. Mas se eu não desafio. Mas se eu não desafino. Mas se eu não desafino. Desde o tempo de menino. É a mesma coisa. Coração. É por isso que eu não desafio. E o meu sertão. Eu não desafio. 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 Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o Baião Se eu mereci minha coroa de rei, esta sempre eu honrei, foi a minha obrigação Se eu mereci minha coroa de rei, esta sempre eu honrei, foi a minha obrigação Eis o Baião, meus senhores, Luiz Gonzaga, Onildo Almeida e Luiz Queiroga, a hora do adeus Minha sanfona, minha voz, o meu Baião, esse meu chapéu de couro e também o meu gibão Vou juntar tudo, dar de presente ao museu, é a hora do adeus de Luiz Rei do Baião Vou juntar tudo, dar de presente ao museu, é a hora do adeus de Luiz Rei do Baião Agora eu vou aboiar Vou dar meu aboiar agora Adeus Sertão Isso aí, quando vocês aplaudem aí, vocês estão aplaudindo a cultura brasileira Vocês estão aplaudindo, dê um nó cego, meu filho Dê um nó cego, sujeito da mija em cima, que é para você não desatar com a boca Esse foi o nó cego que o Chico Leitoa deu na prefeitura de Timão Ele pegou, me botou, dentro de um carro, vamos conhecer as escolas Chico Leitoa, de graça, não pagou nada Bora, fui, cheguei lá no português, o padre, como é o nome do padre? Hã? Padre Diniz, português Os portugueses são brutos Que a lógica dele é outra, diferente da nossa Cheguei lá e disse, padre Diniz, como vai? Chico veio trazer alguma coisa para a escola? Não, ah, então pode ir embora A escola está precisando disso, 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 disso E só quem dá é o Chico mesmo Eu disse, não, padre, a gente veio para conhecer e tal Então conhece rápido que eu tenho o que fazer Eu digo, padre, o senhor é de Portugal? Sim, de Portugal de onde? Eu perguntei assim, padre, o senhor é português? Sim, 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 pois, pois, sou português Eu digo, português de onde? De Portugal Olha Eu queria saber o lugar, se era de Lisboa, se era disso, daquilo outro Eles são brutos O senhor João Claudino, eu conversei com ele Eu disse, João, o senhor conheceu o mundo inteiro Conheci o mundo inteiro, entendeu? Tá bom? Eu fui todo mundo Viajei pela Ásia, África, América e tudo O senhor foi na China? Fui na China, rapaz Muito bom a China, entendeu? Tudo tem a mesma cara Não sei para que ele tira o retrato E vê só, fazer só a fotocópia Eu digo, Japão Japão Tudinho achando graça Batendo foto e achando graça Deve ser muito boa a vida daquele povo Eu digo, e na França? A França Gostei, mas aqui é melhor Eu digo, qual foi o lugar pior que o senhor foi, seu João? Pior O pior Eu não digo pior Mas do povo mais bruto Foi Portugal Ele tinha um negócio assim, não era, Joratã? Que ele batia Tinha hora que ele pegava a manga da camisa da gente Faltava rasgar Eu digo, não rasgue não, que não é Onyx, não Aí ele disse, olha, Portugal Joratã de Deus Entendeu? Eu cheguei lá Tinha uma placa Lisboa para cá Lisboa para lá Lisboa para um lado e Lisboa para o outro Não está certo Timão para cá Teresina para lá Teresina para cá Zé de Freitas para lá Teresina para cá Demerval Lobão para lá Não pode ser Teresina para cá Teresina para lá Aí eu disse, ô, seu Manuel Manuel Que lá tudo é Joaquim ou Manuel Digo, seu Manuel Qual a estrada melhor para ir para Lisboa? Todas as duas vão para Lisboa Ele disse, não, nenhuma das duas vão Quem vai é a gente A estrada não vai Ele disse, não, está certo Está bom Está bem Muito bem Mas qual a melhor para a gente ir? Não, tu é que sabes, né? Tu que vais Não, está bem Tudo bem Está certo Mas eu não sou daqui Então eu digo Para o senhor Qual é a melhor estrada? Não, para mim nenhuma Que eu não vou Quem vai é tu que vais Diz, decide qual é que vais Está bom, está bem Está certo, está bom Mas se o senhor fosse Não, mas eu não vou E assim foi a briga grande Ele não sabia dizer Que a lógica do português É outra lógica Eu sei que no final O padre já tinha Era me ganhado Eu fiquei Foi fã da escola Talvez seja a escola Melhor do Maranhão Hein? Mão dadas Mãos dadas E tinha um pedaço Que não tinha árvores Eu falei Aqui eu não gostei Porque não tem árvores Ele me chamou Ô, vem cá Se tu fosse fazer um show Cheio de árvores Quem é que te vê aqui? Aqui tem um palco Imbecil Eu digo É melhor me calar mesmo Aí foi em outra escola O Chico disse Agora vamos passar na praça Que tem a ação cidadania Da prefeitura Estão vacinando Estão pesando Estão tirando a pressão Tirando não Porque se tirar morre Estão medindo a pressão Aí eu fui No sal quente Tirei foto Não sei quanta gente Agora disse Agora nós vamos numa rádio Não sei onde Vamos dar entrevista Foi o dia todo Aí eu pensei O Chico vai me dar Menos de 200 200 reais Eu pensei Eu vi ele metendo a mão No bolso Eu digo Aí tem 4 notas De 50 Já paga A minha feira Pois tu acredita Mariano Que ele meteu a mão Puxou um dinheiro Tudo Meteu de novo Daqui a pouco Ele meteu a mão Puxou o cartão De crédito Eu digo Vai já comprar Uma camisa pra mim No Shopping Cocais Eu não conheço O Shopping Cocais Só posso entrar No Shopping Cocais Pra fazer um show Comprar mesmo Dois anos de pandemia Sem fazer nada Pois tu acredita Que ele passou No Shopping Cocais Direto Vamos ali Não sei o que Vou visitar a Beta Fui visitei a Beta Na casa do Chico Leitor Aparece um hospício É louco De toda parte Aquele ali Não tinha uma Esse aí Chico Apareceu aqui Tá com 3 anos Nós estamos criando Daqui a pouco Vem um anãozinho Chico Leitor 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 Eu digo Esse anão Estamos criando Tá com 12 anos Apareceu numa campanha E não foi mais embora Eu disse Meu filho Esse ano não tem eleição não Eu já estou treinando Pra próximo Chico Leitor Chico Leitor Quando eu olhei Tinha outro Fazendo uma zoada Esse daí Que é Esse aí É o adivinhão Adivinhão Apareceu numa campanha Ficou aqui Nós estamos criando Eu admiro Que a Beta Tenha dois Em um lugar desse Eu digo Meu Deus do céu E era só o pessoal Indo pro Capes E trazendo remédio Mas é Manda duas cartelas aí De rivotril A Mazzé Corria com a cartela Quantos doidos Tem lá agora Hein Aí eu cheguei Pra uma mulher A mulher Tardejenta assim Quer comprar bacon Quer comprar Jequiti Quer comprar Toicin Quer comprar Perfume Eu digo Não minha senhora Eu vim visitar A Berta A mulher do Chico Leitor E quando vinha Assim não compra Nada não Eu digo Assim ele não me Deu um tostão Tá me levando Pra as escolas No sol quente Levou pro rádio E não me dá Nada esse porro Ela disse Mas tu não tem nada Não teu aí Não Eu digo Eu não tenho dinheiro Não quer comprar Nada Eu vim doze vezes Na casa do Chico E eu digo E batendo o pé Eu digo Não Tu não quer passar o cartão Não eu passo cartão Eu digo Não eu não quero não Rapaz compra Bora comprar Eu digo Não Não quero comprar E a mulher batendo 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 no sul Eu digo Tu tá fazendo o que aqui Se eu sou a eleitora do Chico E tô aqui Eu moro aqui já um bocado de tempo Eu digo Vem cá Me diz uma coisa Aqui na casa do Chico Leitor Só tem doido Ela disse Rapaz É um negócio medonha aqui Toda hora tem colega Que diz Vamos pra lá Eu digo Vem cá É um lugar que só tem doido Ela disse Tu não é daqui não Eu digo Não Eu não sou daqui não Sou de Piripiri Moro em Teresina Ela parou de bater Olhou pra mim Rapaz Como é teu nome Eu disse João Cláudio Ah Tu é o João Coisado Da televisão Que faz Ninhinhin Eu digo Deve ser João Coisado É bom Aí ela disse assim Rapaz Eu acho que aqui Na casa do Chico É uma maldição mesmo Aqui só tem doido E toda hora É chegando mais eu fui-me embora com essa e não ganhei nada mas ainda estou com esperança e vou ganhar alguma coisa falei com o Regis ali e disse João Cláudio, você hoje está ganhando esse cachê quem ajudou muito foi o Chico Leitor obrigado Chico eu anotei os nomes aí, não sei hein não é possível que eu não tenha trazido esses nomes o que é isso aqui cachê aqui tem um paninho para botar na cabeça caso não tivesse um daqui só corria com o outro para não falhar soro fisiológico está ficando seco de uma hora para a outra no nariz e na garganta quem me ensinou foi Alcione cantora Alcione aquela que não pode ser presa ela se deita no chão quem é que leva na campanha do Flávio Dino ela atacou com um jingo o Flávio Dino deu uma taca grande mas o jingo era bonito que bom te ver que bom te ver de novo guerreira do povo que bom te ver mais forte me dê sua mão o povo nunca esquece de quem nunca esquece o povo do Maranhão eu vou vamos lá junto com Rosiana caminhar o Maranhão te ama vamos lá o futuro te chama vem pra cá junto com Rosiana aquele Neymar jogador de futebol eu vi quando ele estava começando pense no bichinho feio pouquinho maior do que eu franzininho os cabelos petados pra cima e aquela Bruna Marquezine ainda disse no programa da Luciana Gimenez Neymar é um colírio agora eu faço como Mariano meu irmão o que dinheiro não fizer a pessoa que abre a boca e diz Neymar é um colírio não sabe o que é uma mão cheia de terra nos olhos e aquele Zé Ramalho eu vi em João Pessoa ele com a sunga meu Deus eu me assombrei quando eu vi o Zé Ramalho tem um metro e oitenta a venta dele parece uma casa de farinha cheio de buraco com a sunga e era garoto de programa disse que era antes de ser cantor eu ganhava a vida com um garoto de programa fez até a música baby pegue seu dinheiro que eu quero viver o amigo meu falou João Cláudio em São Paulo o Zé Ramalho ganhava a vida como garoto de programa Chico Leitor Mariano Juratã Rui meu irmão Paulo Alexandre minha gente mas é você pagar o Zé Ramalho lhe comer é muito desespero é muito desespero de causa Deus me diz nossa a senhora me defende agora eu faço como o viado tinha período de década tinha não ainda está lá oh bocado ruim aí as vezes diz assim você fica falando de beleza de feura e tudo mais a beleza nos leva a Deus se a beleza nos leva a Deus a feura nos leva ao cão ao satanás à violência eu acho que uma pessoa feia devia pegar uma pisa boa de manhã cedo logo é verdade claro que a beleza é uma energia eu fui dizer que minhas irmãs eram feias minha mãe não gostou não senta bem aí eu sentei ela disse você faz todas as piadas terríveis comigo diz o que quer comigo mete seu pai que já morreu eu nunca disse nada você ganhando dinheiro tá bom e me dando uma parte mas você dizer que suas irmãs são feias isso eu não vou aceitar não as pobres das minhas irmãs tudo torto tudo assim desapulmado elas não podem nem experimentar roupa porque a roupa não cai bem elas botam a culpa na costureira eu digo mamãe não ficou bem a roupa da tatazinha não é porque os caboclos as mulheres são invejosas que a maior do carro tanto é bonita como sabe se aprontar é a mãe da Maurício o carro a outra minha irmã fácil é assim mais desempenadazinha mas tem uma venta aqui a venta dela quando ela vai embora ainda está dobrando aqui a seição é uma santa iluminada pelo Espírito Santo mas a boca é deste tamanho eu digo se isso é esta sua boca é tão grande que causa admiração a gente olhando por ela enxerga China e Japão e se olhar mais direito enxerga até o Maranhão ela não contou conversa disse tu fala da minha boca João Cláudio mas tu não devia falar dela que teus ovos também são grandes que parecem uma tramela outro dia tu foi mijar parecia uma cancela é porque quando a gente vai envelhecendo os ovos vão crescer o poeta já descreveu quando o homem envelhece o cabelo embranquece o joelho endurece a barriga cresce os ovos descem o pau amulece a mulher oferece ele agradece dizem que só dá para o NPS e passou tão rápido que eu cheguei a velhice ainda com o ânimo de ser menino e eu paro o carro nas estradas e vou mijar nesses banheiros de restaurante desses postos de gasolina que é o lugar mais imundo que eu já vi no mundo é banheiro de postos de gasolina entrei num hotel lá em Picos o banheiro cheio de moscas eu digo moça essas moscas não saem do banheiro não só na hora do almoço que elas vão para a mesa eu digo meu Deus do céu chegamos lá traga aí tem comida ela disse só tem só tem ovo frito eu digo traga dois ovos fritos trouxe dois traga mais dois trouxe dois quando eu fui pagar cento e cinquenta meu Deus do céu essa cidade não tem ovo frito não tem não tem humorista assim famoso quando vem um a gente dá um preço melhor eu digo tem a sobremesa tem fruta de qual é pitomba caixa de pitomba uma bicha deixa o tamanho que você engole no outro dia vai cagar tá entupido o macaco é que passa primeiro aqui pra saber se engole eu digo não pitomba não tem doce tem doce qual é rapadura rapadura preta meu Deus do céu que lugar infeliz eu digo me traga uma canja mulher trouxe uma canja um cheiro de baigão eu digo essa canja tá com cheiro de baigão vou chamar ali a dona minha a dona Raimunda dona Raimunda o rapaz tá reclamando a dona Raimunda veio com a cara ruim o que é diga aí igual o Luciano leitou quando o Chico chega lá na prefeitura diga aí o que é que tu já quer essa sua canja minha senhora quando sou eu tenho que tirar o pano né essa sua canja minha senhora quer ter minha canja dando pressão ela tá com cheiro de baigão ela disse tu é de onde bicho velho pra tu entrar logo em órbita eu sou de piripiri só no cu mesmo era uma negona desse tamanho só no cu mesmo pra não emprenhar acabou de piripiri e reclamar de minha canja aqui nos picos só no cu mesmo acabou com o recosto criado cagando de trás das casas com uma tora de pau pra espantar a porca com um móis de sabugo pra limparem o rabo que o sabugo ele limpa escova ainda faz uma cosquinha boa a mulher parece que me conhecia rapaz a minha vida foi essa mesmo era assim eu e outro amigo meu nós cagando amigo de cagar junto como já foi uma vez o Chico Leitor e o Finado Napoleão né onde eles estavam cagando junto os dois Finado Napoleão Deus o pena e o Chico Leitor um olhou pro outro eu não sei qual foi o dos dois disse Chico Leitor vamos tomar alguma coisa estava fazendo calor o Chico Leitor de Quente e a minha vida era essa a mulher sabia tudo rapaz eu gostava de cagar assim é a melhor posição contra variz e contra hemorróis sabia e a gente fica riscando o chão daqui a pouco a gente e vai fazendo o que a gente chama de tuia daqui a pouco aqui e a tora de pau que a porca vem a mulher sabia minha vida toda depois que ela me deu a radiografia toda eu nem reclamei eu digo não mas a canja está cheirando a bagun ela disse eu não sei nem reclamar eu não sei nem como é que reclamo eu não sei nem agradar porque se vem com barata reclama se a gente bota baigão reclama também no final do show eu queria deixar uma mensagem uma mensagem séria uma mensagem de esperança porque nós estamos passando pela pior fase da humanidade sempre houve injustiça opressão pobres e ricos violência doença pandemias sempre houve mas o planeta não corria risco e hoje corre a água já está acabando o Maranhão inteiro devastado não tem mais cocais nem babassoais é tudo pasto já não é mais nem pasto são projetos de soja de minério quebradoras de coco sendo despejadas 50 mil famílias de quebradeira de coco e estava ali o avô o bisavô isso tudo é muito injusto e quando destrói as matas sabe o que acontece os rios secam e o Maranhão é o estado mais rico do Brasil Maranhão tem ouro tem prata tem alumínio tem bauxita tem ferro não tem seca não tem enchente são 68 rios perenes miarim e seus afluentes e apesar de tudo isso o povo é o mais pobre mais explorado chega a ter os índices de desenvolvimento pior do que o Piauí isso não é obra de um governo nem de dez é de uma história inteira é a mentalidade do pobre maranhense que não tem ambição a ambição do Piauiense é almoçar e jantar a do Maranhense é só almoçar não precisa nem jantar o cearense não é ficar rico mas isso tem tudo uma maneira de equilibrar as coisas a pessoa ganhar dinheiro ter dignidade e manter o meio ambiente em Caxias tem interiores que eu vou lá eu compro 500 ovos caipira compro porco criado sem hormônio compro galinha sem hormônio verdura sem agrotóxico a mulher me vende a mulher tem carro o filho tem carro o marido tem carro a casa é boa o Maranhão tem a solução não é para o Brasil não o Maranhão tem a solução é para o mundo que é justamente o desenvolvimento sustentável a partir de suas riquezas preservando suas fontes suas origens sua mata e principalmente a cultura desse povo as guardiãs das florestas as quebradeiras de coco lindas companhia na cabeça sofridas cada uma delas tem 16 filhos a mãe do Salgado Maranhão teve não sei quantos filhos filho de rico filho de pobre o Salgado é filho do irmão do Alexandre Costa mas ela nunca foi pedir dinheiro ao Alexandre Costa criou o filho dela quebando coco e elas quebram cantando oi coqueiro voiai no moço coqueiro quebra coco vai cantar na mata do Maranhão nas baixas de pôr na cana brava das moças eu me criei na cana brava das moças que baiei na cana brava das moças eu desarnei oi quebra coco mulher quebra coco oi quebra coco mulher quebra coco oi quebra coco mulher só querem continuar quebrando o coquinho dela quebra coco mulher quebra coco oi quebra coco mulher na cana brava dos cocais nas flores que hoje é timão vivi minha vida boa me lembro do tempo bom oi quebra coco ganha oi quebra coco mulher quebra coco no fato satã do surrão quebra coco no Maranhão quebra coco surrado vencendo o surrão quebra coco no Maranhão o ser humano esse ser humano é um animal é um animal que ri e chora que chora de rir que passa pelo outro e finge que não vê o ser humano é o único animal que fala mas é o único que consegue dar o silêncio um sentido profundo o ser humano é o único animal que chora que ri que chora de rir que passa pelo outro sem olhar que finge que não conhece que está sempre no cio que fala mais do que papagaio que passa trote que passa calote que lambe as crias mas depois cobra com chantagem emocional o ser humano é o único animal que leva meses aprendendo a andar que paga para voar que não tem rabo colorido mas manda botar que fez a roda que fez o fogo que faz ginástica ritma que se senta e cruza as pernas que tem uma certa cosmogonia que se mata que se pinta que se compara aos outros que cofia os bigodes que planta e cria que planta e cria e mesmo assim morre de fome o ser humano é o único animal que lucra com os ovos dos outros o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer sabe que vai morrer e mesmo assim corre atrás de alguém que lhe trancou no trânsito só para xingar a mãe dele porque não pode levar desaforo para casa o ser humano é o único animal capaz de ter construído Veneza e destruído Hiroshima o ser humano é o único animal que acha que Deus é parecido com ele o ser humano não é o único animal que trai aterroriza mata e polui mas é o único que se justifica depois o ser humano não é o único animal que foge dos outros mas é o único que chama isso de retirada estratégica o ser humano não é o único animal que tem malas mas é o único que quer mantê-las sempre fechadas o ser humano não é o único animal que se ajoelha mas é o único que não faz isso o único que faz isso voluntariamente o ser humano não é o único animal que engole sapos mas é o único que faz isso não pelo seu valor nutricional o ser humano quando eu terminar você vai soltar a mesma música que eu entrei cantando o ser humano não é o único animal que constrói casas mas é o único que precisa de fechadura o ser humano não é o único animal que pratica sexo vou até rir praticava né Chico mas é o único que precisa de um manual de instruções boa noite obrigado muito obrigado a todos que estiveram aqui a todos que me ouviram pela live a todos na praça de alimentação a diretoria do Shoppe Cocás um abraço especial a minha querida Beta esse show é dedicado a você se você continua viva sobrevivendo é a vontade do criador é para fazer grandes coisas como você sempre fez ao Chico muito obrigado que não se zanga com minhas piadas hoje duas freiras ficaram zangadas porque eu publiquei elas na rua dizendo só ando de duas freiras zangadas que mundo louco é esse obrigado Mariano foi a primeira pessoa famosa de Teresina que disse João Cláudio você é um talento e eu não estou querendo nada contigo não porque tu não faz o meu tipo não obrigado a Mazé que até as vezes se prejudica para ajudar os outros e obrigado ao marido da Mazé como é o nome dele é o pai do Danilo como é o nome dele esse não quer saber de nada nem da vida dos outros esse sabe viver é o pai do Danilo Romero esse grande artista que edita meus programas obrigado a vocês todos ao Regis coordenador a assessora de marketing meu nome dela nágila bonita simpática perguntaram a mim no camarim você não fica nervoso eu digo 32 anos fazendo show ainda fico nervoso mas não posso deixar o povo saber que Chico Anís disse para mim se o público é uma onça se você tiver medo ele lhe come e aí eu controlo o nervosismo mas graças a Deus realizei mais um show enquanto vocês me prestigiarem enquanto vocês me derem essa força eu que neste ano completo 32 anos estou começando agora quero mais 32 anos ainda nos palcos fazendo a alegria do povo como um artista que não se pertence muito obrigado A hora da foto Numa tarde bem tristonha garbomuji sem parar só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiar não vem mais Tão dolente a cantar Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo Tengo lengo engordor bom vaqueiro nordestino morre sem deixar tostão teu nome é esquecido nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão eu cantar o meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Desprezado do senhor, só lembrando do cachorro que ainda chora a sua dor É demais, tentador, pra chorar com amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ei, adoro Ei, auê, auê, auê Yeah!